Não, mas ali na primeira fase daí, porque o que acontece, né, isso é uma coisa que marca muito o concurseiro, que quando você faz uma prova, principalmente no teu estado que é querido, né, Santa Catarina, São Paulo, que acho que eram as minhas principais opções, assim, né, quando você não passa numa primeira fase, você tem que entender que você só vai ter uma segunda chance, talvez dali, no mínimo, dali um ano, um ano e meio, via de regra, dois a três anos. Então, automaticamente, quando você falha numa primeira fase, você tem que entender que você tem pelo menos mais dois anos pela frente pra tu tentar de novo, e essa nova tentativa não é uma garantia de sucesso. Então, você já começa a colocar em perspectiva qual que é a resiliência que uma pessoa que presta concurso público precisa ter, porque quando você falha, não é uma falha assim, ah, é só eu tentar de novo, mas o teu tentar de novo tem um prazo fixo, mais ou menos, né, no sentido de que você não pode fazer, por exemplo, a OAB tem três vezes ao ano. Então, pô, tu falhou, daqui a duas vezes tu tenta de novo, tua prova de habilitação do DETRAN, tu falhou, tu faz de novo, no Ministério Público não. Pode ter gente que fique brava, mas eu não sei a relevância da OAB, mas tudo bem. Eu não vou me comprometer. Não, tu não precisa, eu, dane-se, eu não sou advogado, se alguém quiser ficar bravo, fique, mas eu acho que tem tanto advogado, deve ser por isso. Mas que padaria. Fun fact, o Brasil cresce em número de advogados, um país da França inteiro por ano. Então, você pega o número de advogados da França e todo ano no Brasil você ganha uma França em número de advogados. Uma França em número de advogados e assim vai. Então, tem, agora, dessa França, analisando a qualidade do ensino que a gente tem, quantos que só ganham o cargo de advogado, mas saber executar ou saber fazer, zero. É bem complicado. Cheio de imbecil, mas assim, não é só para advogados? É, vale para todas as áreas, só que como a advocacia tem um reflexo, tal qual a medicina, muito evidente na vida de uma pessoa, no processo, às vezes não é uma indenização por danos morais, uma coisa simples, uma inscrição no Serasa, às vezes, é um pleitear medicamento, é você defender um réu no processo que ele é inocente, ou mesmo que não fosse, você tem que defender as prerrogativas do devido processo legal. Então, eu ainda acho muito importante a OB. Só que, voltando, no concurso público não tem três vezes ao ano, e você também não tem garantia que vai ser dali a um ou dois anos, às vezes pode demorar mais. Então, quando você termina a prova objetiva, uma de primeira fase, você já tem isso em mente. E como eu tinha depositado tanta perspectiva, e daí, novamente, isso era uma falha minha de projetar, de pensar muito no futuro, em vez de nem ter a resposta ainda do presente. Não era uma falha, era uma evolução que tu precisava, era um processo que tu precisava passar ainda pra aprender. Sim, com certeza, até porque, pra ser bem sincera, minha primeira prova pra promotor foi em janeiro de 2019, que foi o Ministério Público do Paraná, eu não tinha feito prova nenhuma antes disso. Então, essa prova foi minha prova teste, né, meu teste drive, pra eu entender como funcionava, pra eu medir a minha performance, porque eu sabia que em julho teriam, digamos, as minhas primeiras chances. Embora até ali eu já tinha, eu tinha um ano e meio de estudos. E naquela semana, no dia 30 de julho, ainda não tinha saído o resultado, foi quando eu me vi no buraco, né, a gente diz que, ou melhor, na parte mais baixa da montanha russa. Que foi quando eu tava, assim, travada, abalada emocionalmente, foi um momento até que eu tive que me escrever uma mensagem pra me impulsionar pra frente. Então, de ane para ane, botar num papel, alguns pensamentos, né, pra, independente do que fosse os resultados da prova, eu tinha que entender o que que eu tava me preparando para, que era uma coisa que eu me sentia vocacionada, que era um objetivo e não apenas um sonho, que independente se eu passasse naquela hora ou não, teriam outras oportunidades e eu lutaria por aquilo até eu passar, porque eu não tinha, como eu dito, o plano B. Então... Lê depois, então. Eu ia falar pra ler agora, mas eu acho que lê depois. Não, eu tenho aqui. A mensagem que eu escrevi até foi uma coisa que eu postei no meu Twitter, porque você tem uma coisa que é importante e acho que são os concurseiros se apoiarem. Essa frase tu escreveu no momento que tu já tinha feito as duas provas, tanto pra Santa Catarina e São Paulo, e tu tava em dúvida sobre tudo, porque tu não podia... Sim. Eram três etapas, né, então tu tinha feito só a primeira. Sim, você passa na primeira fase, que é a objetiva, daí você vai pra segunda fase, que é de escrita, né, geralmente envolve peças, redação, resolução de questões à mão, né, dissertativas, e a terceira fase é prova oral, né. Então, ali eu só tava na primeira parte, que então tinha, meu Deus, se eu soubesse o que vinha pela frente, mas ali já foi o meu primeiro abalo, né, agora eu fiz e agora eu não tenho mais o que fazer. Eu tenho que lidar apenas com as consequências do que eu pude fazer naquele momento, e foi quando eu me escrevi uma mensagem, isso foi dia 30 de julho de 2019. E o engraçado é que eu só fui relembrar essa mensagem depois de eu ter sido aprovada em São Paulo, que eu peguei aquilo e falei assim, meu Deus, olha onde que eu tava e onde que eu cheguei, que era exatamente onde eu queria chegar. E, tá, então eu vou ler aqui. Eu achei muito boa essa frase. Tu tem que mandar fazer um quadro disso pra botar no gabinete. É extremamente pessoal, né, mas eu não me importo, até porque eu já publiquei no Twitter pra ajudar outras pessoas que também passam por essa situação, né. Então, eu escrevi o seguinte. Hoje eu tomei uma decisão importante. Após um lampejo de autoconsciência, eu decidi ser promotora de justiça aos 26 anos. Há duas semanas que vinha sendo tomada pelo medo do futuro e do fracasso. Já havia me levado dois quilos e me submetido a um desejo hérculeo de ficar deitada. Inerte. Catatônica. Esqueci-me que me sinto pronta. Esqueci-me que, em vez de cantar enquanto eu tomo banho, eu ensaiava mentalmente meu primeiro júri. Faço até hoje. Esqueci-me que já trabalho no Ministério Público há cinco anos, desde que eu era estagiária, e que não vou deixá-lo assim. Esqueci-me que já lidei com tudo quanto é caso e sempre dei um jeito. Esqueci do meu propósito e de quanto ele é maior que o meu medo. Esse é meu recado para mim mesma. Você sabe que consegue. E eu consegui. E eu consegui com 26 anos. Então, esses momentos são muito importantes de você se reerguer e saber que o teu objetivo é muito maior do que aquele momento ruim que o teu psicológico está tendo que lhe dar. E o que aconteceu? 30 de julho eu escrevi isso. Passou dois, três dias. Acho que dois de agosto. Eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovada em Santa Catarina. Isso, dois de agosto. Dia 1º de agosto eu fiz três anos de atividade jurídica, o que já me dava, o que era o meu prazo, né? De três anos eu ia pedir exoneração, então eu completei meus três anos sendo aprovada na primeira fase de Santa Catarina. E logo em seguida eu também já fui aprovada na primeira fase de São Paulo, que me veio com uma completa surpresa. Fala Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu!